Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sou para vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente um da série de top 5 aqui do COD, pois é, fazia tempo que essa série não voltava e hoje nós temos os top 5 piores perks da história de todos os COD. Para você que não sabe, eu já fiz um top 5 melhores perks há um bom tempo atrás, inclusive se você quiser ver mais vídeos dessa série de top 5, aqui na descrição tem um link para uma playlist completa com todos os top 5 que eu já fiz, todos sobre COD, muitas coisas interessantes, dá uma conferida lá. E hoje nós vamos então passar pelos 5 piores perks, pelo menos na minha opinião, que já existiram em qualquer COD que a gente já jogou. As gameplays de fundo vão ser referentes ao COD do qual aquele perk faz parte, mas não vão envolver o perk em si, porque é muito difícil pegar uma gameplay específica desses perks, ainda mais porque eles são muito ruins, certo? Começando, na quinta colocação, nós temos um perk do Call of Duty Road at War, chamado Shades. Esse perk servia única e simplesmente para dar counter nos Signal Flares, que era uma das granadas táticas daquele jogo, né? Era como se fosse a granada de flash daquele jogo, né? Então eram uns flares que você atirava e eles ficavam soltando uma espécie de luz bastante forte no local, mas não é que ele cegava, porque ele não estourava ali, ele ficava no chão com o flare saindo. Então, basicamente, você só ficaria cego de fato, só não conseguiria enxergar de fato se você estivesse muito próximo do local. Ele também servia como uma espécie de obstrução de visão, então tem até um efeito semelhante ao da Smoke, mas enfim, o perk Shades acabava sendo um tanto quanto inútil, porque não eram muitas as pessoas que usavam essa granada, né? Talvez em Search and Destroyed o uso era um pouco maior, mas em geral o pessoal não curtia tanto, e usar um perk unicamente para dar counter nisso era um pouquinho desnecessário, né? Então ele fica aqui com a nossa quinta colocação. Na quarta colocação nós vamos para o Call of Duty Ghosts, falar sobre o perk Resilience, ou Resiliência na versão em PT-BR, né? Já que o Call of Duty Ghosts já tinha tradução aqui pra gente. Esse era um daqueles perks que custava apenas um ponto pra ser utilizado no Ghosts, né? Não sei se vocês se lembram, mas o sistema de Create a Class do Ghosts era todo diferente, cada perk tinha um custo. E geralmente os perks que custavam apenas um ponto eram de fato mais fraquinhos, mas esse em específico eu acho que pouca gente utilizava, dificilmente você ia tirar muito proveito dele. O que ele fazia era anular o dano de queda que você poderia ter, né? E eu sei que pra alguns talvez isso seja importante, mas quantas são as vezes que você toma dano de queda em uma partida? Quantas são as partidas que você vai de fato precisar desse perk, né? Ainda mais em um jogo que não tem Double Jump, como são os que a gente tá acostumado hoje em dia. O Code Ghosts foi o último Code pé no chão que a gente teve, então era menos frequente você cair de alturas muito altas, consequentemente fazia desse perk um tanto quanto inútil. Ok, então ele fica aqui com a nossa quarta colocação. Em terceiro lugar, nós voltamos pro Call of Duty Road at War pra falar de um perk chamado Toss Back. Esse sim é muito inútil, tipo, esse sim é tipo quantas vezes você vai utilizar esse perk na sua vida. Porque o que ele faz é resetar a granada, o timer da granada, quando você pega ela do chão e tenta devolver pro seu adversário. Na real, eu acho que vamos se contar na mão quantas vezes eu já fiz isso num Code. São muito, mas muito raras as situações em que você recebe uma granada e você consegue devolver ela pro adversário. Esse perk tecnicamente facilita isso, né? Porque você consegue então resetar o fio da granada, né? Então você pega ela do chão e é como se você estivesse soltando a sua própria. Você tem tempo até de cozinhar pra devolver pro adversário. Mas ainda assim, as chances disso acontecer são muito baixas. Geralmente acontece quando você tá numa bandeira e tal, e ainda assim você tem que dar sorte da granada cair bem ali em volta ou embaixo do seu jogador. Se ela cair um pouco pro lado, você já não consegue devolver ela, né? Porque ela tem que tá próxima pro seu personagem poder pegar. Então, era um perk bem inútil. Acho que ninguém utilizava ele lá no Road at War. E ele fica então aqui com a nossa medalha de bronze. Já em segundo lugar, nós vamos para o Modern Warfare 2. Falar de um perk chamado Scrambler. Esse talvez vocês conheçam, seja mais familiar pra muitos, tá? Ele era um perk do Tier 3 que tinha como função interferir no minimapa dos inimigos próximos a você. Então, basicamente, se algum inimigo chegasse próximo do seu personagem, de alguma forma, ele teria o minimapa, né? Com estática ali, ou seja, como se ele tivesse recebido um Counter Wave, né? Teoricamente, o perk é legal. O grande problema é que ele denuncia onde você tá. Então, sempre que o inimigo chegar perto ali e ver que o minimapa dele começou a dar uns problemas ali, ficar meio apagado e tal, ele sabe que tem um inimigo por perto. Consequentemente, ele vai andar de forma muito mais cautelosa. Ok, vai tentar não fazer barulho. Enfim, vai te caçar. Então, no final das contas, ele acaba sendo um perk que talvez até te prejudique muito mais do que te ajude. Porque você nunca vai conseguir pegar ninguém de surpresa. A não ser, claro, um cara um pouco mais distraído. Mas um bom jogador, um jogador médio, na verdade, já vai sacar na hora e não vai deixar com que você surpreenda ele. Então, eu acho que esse é o segundo pior perk da história dos CODs. E, antes da gente partir para o primeiro lugar, nós vamos, claro, passar aqui pela lista de menções honrosas. E, antes da gente partir para o primeiro lugar, nós vamos, claro, passar aqui pela lista de menções honrosas. Bom, e em primeiríssimo lugar, nós temos o perk Eavesdrop do Call of Duty 4 Modern Warfare. Ele também era um perk de Tier 3. E é outro perk que, mano, eu não sei quem que usa isso, tá ligado? Pra quê? Talvez naquela época, fizesse um pouco mais de sentido. Mas, ainda assim, eu acho que não valia a pena. Ninguém usava. Talvez no Search and Destroy, que era um modo bem popular naquele jogo. Mas, hoje, se você olha para esse perk e você fala, meu Deus do céu, tipo, ninguém vai colocar. Pra quem não sabe o que o Eavesdrop faz, ele te dava a habilidade de ouvir o voice chat do time inimigo. Porém, apenas se o jogador estivesse próximo de você, né? O que que é isso, então? A comunicação em game. Vocês sabem que o jogo tem o chat em game, né? O chat de voz. Então, se alguém do time inimigo estivesse próximo de você e falando no chat de voz, você ouviria o que ele está falando, né? Então, o intuito do perk é, claro, você pegar ali estratégias ou o que o cara vai fazer e etc. Mas, ninguém joga COD assim. Como eu falei, no máximo, no Search and Destroy. E, ainda assim, você tem que dar a sorte da pessoa estar se comunicando pelo jogo e não por Skype ou por TS ou qualquer outro tipo de programa muito melhor para comunicação do que o próprio sistema montado dentro do game, né? Então, eu acho que esse é um perk bastante inútil. Com certeza, no COD 4 Remastered, ninguém usa esse perk, né? Talvez, lá na época do COD 4, de verdade, lá em 2007, né? Onde muito mais gente, talvez, se comunicava em game, fosse um pouco mais útil. Mas, ainda assim, é difícil olhar para esse perk e falar, beleza, esse é um que eu vou colocar na minha classe aqui, na minha categoria de perks. Enfim, então é isso. Se você curtiu esse vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. Comente aí abaixo quais desses perks você acha o pior ou o mais inútil. E se eu esqueci de algum, de repente, aí que você também considera de algum COD que já passou, que deveria ter entrado nessa lista, fechou? Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.